O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? O que é isso? É isso? Não é isso? Ele deve ter feito A gente tem que fazer isso É isso? porque devem ter falhas do Senhor, pois há o Senhor. E isso significa que Jesus morre para o Senhor. E a pessoa, o Senhor primeiro, a palavra de Maria do Senhor, e o Senhor tem uma palavra espetácia. Não, não é que Jesus disse a pessoa que se conf veterans, mas Jesus disse que isso de Deus sem parar. E aí, Deus quer dizer, que Deus dizer, se fazer isso, e a pessoa diz assim, Vamos lá. cumpeter como é que Sunday o Mariano pelo coletivo com o WhatsApp do Cata com o dia para sem o Cajun para sem o Cajun o Cajun o Cajun o Cajun o Cajun se a gente a gente não tem o Cajun não tem não tem Amém. 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 Aleluia. Boa noite, filho. Boa noite, filho. Vamos abrir o microfone. Vamos abrir. Boa noite, filho. Vamos abrir o seu coração. Danieli, Boa noite, Danieli. Didi se me charringimi. Didi se me charringimi. O meu amigo é o meu amor. O meu amigo é o meu amor. Danieli, o meu amigo é o meu amor. O meu amor. Amém. 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 Eu nunca quendo porte, mas eu ao conseguir acreditar que emimate ninguém mais Não deve fazer hope que vocês tiverem fehlỡ dos que pessoal mora Nós estarem FIUE Este ни é queiverem a gente citar Ele se tornando os textos E ainda ele vai contar o fim Isto que você quer dizer anything, que se esmere isso. Se você quer dizer que se você quer dizer algo que você quer dizer... ...ia tudo o que você quer dizer, a gente quer dizer que Deus está bem dizer... ...a gente sabe, se você quer dizer, é a gente quer dizer, tudo o que tudo acontece... Como você vai falar sobre isso, você vai falar sobre isso. Quando eu vejoаемся muitas vezes. Quando eu rei para asamstas, eu vejo os MA. Agora, eu tenho Penso African. Nunca eu vejo mais claro que asamstas. Quando eu vejo Childro, Deus vplin for de tu phosphorus. Por si vocêподre e está r Phillip Capital, por isso. Se noesto aqui hoje em mim parece uma delude. Tudo bem, tudo bem. Quando eu vejo finden Deus, não quero nos fraga, não quero nos explains. Aleluia Boa na sifiu Aya masengesho esteri Ata uibangar gai Boa na sifiu Abayuda Wagamba nigo kwishwa na hamani Esteri Moro de kaya maza kumutu moho Na mugirango Uguru nga mikazi Ni okazi yotu Kukirango dobasho kutufu ganiriga Boa na sifiu Ata uibangar gai Boa na sifiu Nungu imani muu hander washi Nungu imani zatru guaniriga Nungu imani kunda Nungu tu mo kukumana Nungu tu mo pusira kutumaya Ata uibangar gai Nungu tu mo kushira kutumaya Mugatua fatimizi tatu Mugatua kutumineza du sengi mana Tati manis acora Nungu tu mo kutumaya tu isira Tati manis acora Nungu tu mo kutumaya tu Isira Eu pego a isso, mas eu não conheço. Quando eu mexo, euurities, eu coloquei os dois. Eu cheguei eles bem. Quando eu falo que nós Frontevi com a gente, Elas aqui mesmas direitos para gente agora, Elas aqui mesmas de dochos, O que você quer dizer? O que é isso? e aí você vem e lhe diz, Assim, Esta, Esta, Esta é a minha agendaートimento, á, альga, Você não vai me explicar, é verdade, Garcia? Você não vai me explicar, você não vai te dizer? E te dizer, meu Deus, porque eu estou vendo aqui uma droga. Eu não vou ver se não. Eu não sei se não é. Eu não sei se não, eu não estou a ouvir a palavra. Se não ficar em paz, eu não vou dizer o que fosse mesmo. Eu não sei se não, eu não sei se não. Eu não posso falar, é que o que eu estou fazendo aqui. É o senhor. Não pastor! O senhor já fazê-los? Ele é o entanto. Ele é o entanto. Ele deve ter uma13. Ele é o entanto. O que você quer dizer, o que você quer dizer? Hallelujah! Bom dia! Até agora. Salve-se. Salve-se a palavra. Salve-se. Salve-se a palavra. Salve-se a palavra que eu posso comer. Eu posso comer você aqui. Agora eu posso comer também. Eu tenho muitas vezes. Eu preciso ver isso. E eu tenho certeza de que você tá a palavra. Eu te viagem. Eu te chamo. Não te chamo. Eu 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 te chamo. Tem 발udia o sông iso. Fala-tá o site. Fala-tá o se tornar, desde aqui no meio, ele esqueça Some like o seminário ofaca, envisteva o nosso silでした e diz O tipo do seminário da janela King O time no cura. Daí, aqui está a bomba do seminário e laisse fazer isso... Negociarımam-se a vida mais até o final Por exemplo, a família é em um caso O que a família é em uma família Lá uma família é em um caso Ele tem que ter a vida mais até o maré Temos que ter a vida mais até o momento Porque a família é em um caso Então o que euprivo a família Agora eu não sei o que mais Só que o socialista foi almoçando E o doctor não pôr o trabalho A gente não sabe como o mundo, mas... O mundo, você já está falando, mas não sabe como o mundo... O mundo quer apetar, mas em que não... O mundo quer apetar, mas também está falando... Mas o mundo, o mundo quer apetar, e o mundo quer apetar. E se ela só errar e ganhar dinheiro, ela não vai te perder. Boa lesa! Boa lesa! O mundo quer dizer sempre como se... e do mundo e do mundo fico un cenário olha um o tempo o tempo o tempo eu desde 21 dias o tempo eu parceiro a gente o tempo já so que vem que vem que vem Boa noite, filho. Boa noite, filho. Boa noite. Se inscreva no canal. levante Jesus para as amig เกmentos fucking se eu sei eu sei isso opia que são porque eles nãobram depressão, o Peter nãobram fuga, fica amada sem sang thời, mas eles vão fazer assim, Sciar as pessoas ter uma Or 망 pointless assim eles dizem um Em Lembre A O Or A e é um reinvimento e fomos todos eles disseram vizia Jesus que não quisesse vizia Eu acho que eu vou falar minha ação Eu acho que eu quero dizer Mas você poderia acreditar o que você ao encontró E fará você eu mesmo Eu não aprendi nada Eu gostei de ouvir я Eu não aprendi nada Lângula você Eu vou dizer Mas você não diz Mas você não tem, eu não tenho E aí eles nos asseguram, e eles nos asseguram a des ioens mas nós vejamos, e eles nos asseguram que nós se manifestassem E o que eis Deus nos asseguram? E aí eles nos asseguram E aí eles nos asseguram Não é isso? Não é isso? Eles falam de tudo Como um filho entre os 언제is As pessoas começam a ouvir o amor de Deus o que você quer dizer? 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 A gente vai poder ouvir cada um um dos участores. A gente vai ouvir nessa palestra. Eles não precisam ouvir uma palestra. A gente pode ouvir um homem bem simples no qual vai ouvir. Vamos nos abrir. Deus te abençoe. Deus te abençoe. перémetra ordem metra hor hor знаком de n el Amém. Amém.